Fala aí rapaziada aqui do canal, beleza? Rapaziada, é o seguinte, hein? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um computador que eu comprei, né? Aquele computador i1, lá que eles são embutidos, esse aqui é da marca LG, tá? Ele é de 22 polegadas, é um PC que tem 4 GB de RAM, então... Ele é razoavelmente assim, bom de memória RAM. Porém, ele peca muito no processador, pessoal. Isso porque ele tem apenas 1.10 GHz aí de processamento, tá? Deixa eu focar aqui, né? A câmera agora não decide focar. Como vocês podem ver aqui, ó, é um Intel Celeron N4100 de 1.10, tá rapaziada? Então é um processador muito fraquinho aí. E ele tá rodando aqui atualmente o Windows 10 Home Single Language, que é o que veio nele por padrão, tá rapaziada? A versão 21H1, eu não mexi, não instalei nem o Windows Lite nele ainda, nem nada do tipo. E é justamente pra isso que eu comprei ele, pra gente tá instalando versões modificadas e também testar outros sistemas aí nele pra ver como é que roda. Inclusive, pessoal, é um quadro diferente aí, uma playlist de jogos que eu quero trazer pro canal, alguns jogos modificados pra tá rodando mais leve em PCs fracos. Então, esse aqui vai me ajudar muito com isso, a gente vai tá conseguindo testar ele... Testar não, usar ele pra fazer esses testes, né? Porque ele é um PC realmente fraco, então vai servir bastante aí. Se eu entrar aqui no revisador de tarefas, pessoal, a gente tem aqui uma tristeza bem grande, né? Que ele o tempo todo vai ficar dando disco alto, ó. Tá em 9 agora, mas memória RAM tá consumindo quase 2,5 GB. E eu acabei de iniciar o PC, tá? E isso aqui, pessoal, ele tá assim, sendo que eu não tô usando nada. Eu apenas liguei agora e ele já tá consumindo bastante aqui. Como vocês podem ver, já tá com consumo bem elevado, né? Mas, assim, em questão, a gente vai conseguir tá rodando o Windows Lite nele e certamente vai fazer um milagre. Se você ver o gráfico aqui, ele tá em pico o tempo todo, tá até tentando focar no gráfico aqui o celular. Tô gravando, né? Tá com HD convencional, tá? Certamente eu vou tentar fazer um upgrade nele pra SSD em breve. Porque em HD, certamente, a gente não vai conseguir manter uma velocidade boa. Só com o Windows Lite. Com o Windows Lite a gente vai conseguir, mas com o Windows padrão, esquece, pai. Então, eu vou fechar aqui. Se eu abrir aqui qualquer ferramenta, eu vou abrir aqui o... O Chrome não, né? Porque aí vai explodir a máquina. Então, eu vou abrir aqui o Drive Booster. E o Photoshop pra ver se a gente consegue rodar ele aqui com o rejeitador de tabefestável, tá? Aqui tá aberto e eu vou abrir o Photoshop também. Tá, deixa eu minimizar isso aqui. Outra opção aqui é o Photoshop, o PT-BR. Vamos lá. Deixa ele abrir. Eu quero mostrar pra vocês como é que fica, tá, pessoal? E é muito pesado e demora quase 5 minutos só pra ligar essa máquina, tá? Então, ó. O Photoshop tá demorando 2 horas pra abrir aí. Então, eu vou tentar abrir outra coisa. O Photoshop parece que não tá funcionando. Vou abrir o Filmora aqui. Filmora 9. E... Agora que o Photoshop vai começar a abrir, pai. Olha a velocidade que isso tá. Aqui abriu o Photoshop. Beleza, vamos lá. Vou minimizar ele. O Filmora também já tá abrindo logo em seguida, ó. Deixa ele abrir também. Então, eu quero só mostrar pra vocês mesmo o teste, pessoal. Que como o processador é fraco, a memória não sobrepõe isso, tá? Então, se tentar rodar muita coisa, certamente ele vai ficar estourando aqui. A porcentagem o tempo inteiro, né? O HD100 aqui já tá dando, ó. Que a leitura tá bem elevada, né? Ele tá fazendo uma leitura agora do programa que tá rodando. Então, o HD tá dando 100%, né? Porque ele é bem... O HD é lento, na real. Que o processador até que tá se comportando bem. Ele jogou o clock aqui pra 2.30. Isso é bacana. Esse é o Turbo Boost, né? Que se chama. Mas mesmo assim, a gente tem ali um pouquinho... O tamanho um pouquinho elevado, né? Vai puxando o zão de mais. Tentar mostrar pra vocês. 80%, quase 3GB de RAM. E o HD ali variando bem alto ali. Entre 80 e 90%, né? Então, isso aí que eu quero que vocês vejam. Em relação ao Windows padrão. Eu vou instalar uma versão Lite aqui nesse PC, pessoal. E logo aí eu vou trazer um vídeo também no canal aí. É... Um resgate. Eu vou botar como se fosse o resgate da máquina do PC embutido, né? Pra gente ver como é que se sai, beleza? O vídeo é esse, pessoal. Só que eu ia estar mostrando pra vocês mesmo esse computador que eu comprei aqui pro canal. Que é pra gente estar vendo alguns testes e algumas coisas, né? Seria bem interessante a gente tentar fazer ele rodar bastante coisa, né? E é isso, rapaziada. Fiquem com os próximos vídeos que vai aparecer aqui no final. Forte abraço. E até um próximo conteúdo diferente aqui no canal. Porque demora pra me trazer, né? É isso. Falou, família. Fiquem com os próximos vídeos.